Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Papo Legal, nós estamos aqui hoje, eu sempre bem acompanhado, ele só não paga churrasco para mim, mas Cavazana, Everton, mas são gente boa, nós estamos aqui hoje para conversar com a Priscila, a Priscila é advogada, professora aqui do Unisaliziano, mestre em Direito Constitucional, Estado Democrático de Direito, com ênfase em Direito Difuso e Coletivo, pedagoga e pós-graduando em Psicopedagogia, a Priscila hoje vai bater um papo com a gente, vai ensinar a gente aqui uma mesa de três contra um, aprendendo com a Priscila, e a respeito de desigualdade de gênero, e em especial porque nós estamos próximos aí, o Cavazana lembrou do dia da mulher advogada, então já é homenageando todos os advogados em nome da Priscila, seja bem-vindo Priscila, obrigado aí por aceitar o nosso convite aí, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito esclarecedor para a gente. Obrigada pessoal, muito obrigada, para mim é um enorme prazer estar aqui com vocês, e já vou dizendo, né, ontem foi dia da mulher advogada e vir falar sobre esse tema, mulher no mercado de trabalho, desigualdade de gênero e uma mesa composta, né? Já começa desigual a mesa. Já começa desigual o negócio. Mas é desigual em quantidade, em qualidade você vale pelos três aqui, então. Olha, aí sim. Deixa eu te fazer uma pergunta, vai. É, você é advogada também, né? Sim. Atua? Sim. Então tá. Advogada, professora universitária, mãe e Priscila. E Priscila. Vamos lá, vou te tacar uma pergunta então. Esse conjunto, consegue resumir numa palavra só esse monte de tarefa? Consigo. Acho que a Priscila, nesses três últimos anos, ela se define em movimento. É, ainda que pouco, mas em movimento, todos os dias, né? Não é fácil exercer todos esses papéis. Nós exercemos papéis diferentes, né? Onde quer que estejamos, uma hora eu sou filha, outra eu sou mãe, sou advogada, professora. E isso acontece com todos nós, de forma inevitável. Mas é bastante desafiador pra mulher exercer todos esses papéis, porque a gente já tem uma carga, né? E a gente já tem uma história cultural, que a nossa sociedade, ela é tipicamente patriarcal, é machista. Então não é fácil que a gente ocupe esses espaços e nem tampouco concorra com vocês. A Priscila, na verdade eu conheço a Priscila desde o primeiro dia de faculdade, né? Exato. Até de churrascos, né, Paulo? É, a nossa formatura, né, ela é da minha turma, né? E a gente tá formado há 17 anos, mais ou menos isso, né? A gente não fala muito, questão do tempo, assim, né? E é interessante porque ela não mudou. Ela sempre foi essa mulher ativa, né? Ela inquieta. E a atuação como professora não me surpreende. Porque, claro que você não vai se recordar disso, mas nos momentos de apresentação de trabalho, né, a gente ficava uns 5, 6 pessoas lá. Ela só, ela que falava. Você segurava a cartolina. Exatamente. Eu segurava a cartolina. Então ela sempre demonstrou, né, de uma forma muito real, né, essa facilitação, né, na boa conversa, no ensinamento. E como é desafiador isso, né? Claro que a ideia de professor, o professor homem, a professora mulher, claro que nós vamos encontrar momentos, percepções diferentes. E a minha primeira pergunta é exatamente essa. Eu tenho uma percepção em sala de aula e você tem uma percepção. Como é que é esse contato, né? Você encontra, você consegue visualizar algum tipo de diferença no tratamento com os alunos? Como é que isso acontece? Paulo, isso é bem legal, né? Porque os alunos, principalmente as alunas, né, elas nos olham... É um espelho, né? Isso, de uma maneira tão diferente. Então elas ficam assim, ai, quando eu crescer, professora, eu quero colocar o salto. Eu quero colocar o social, né? E a gente brinca com elas e a gente não vê o final de semana chegar para colocar o Havaianas. Exatamente. Então, assim, isso é bastante comum. Inclusive, esses dias na sala de aula, uma aluna veio me questionar, né? Falou, professora, olha, eu preciso perguntar algo para a senhora que me incomoda, me irrita um pouco, mas eu preciso saber. E eu achei que fosse alguma dúvida de conteúdo e ela queria saber justamente a questão de como eu dou conta de tudo. A verdade é que a gente não dá conta de tudo, né? Nós não damos conta de tudo. Eu costumo dizer para eles, em sala de aula, eu tenho muita afinidade, muito vínculo, assim. Eu sou bem próxima aos alunos, isso de modo geral, tanto das meninas, né, quanto dos meninos, dos homens, né? Porque nós temos aí um público bastante diversificado na nossa sala de aula. Na verdade, eu costumo dizer a elas que o tamanho da nossa régua tem que ser diminuída, né? Se eu olhar a vida de todos, principalmente nas redes sociais, hoje a gente acha que é muito mais do que um programa, um comercial de bargarina, né? Nossa, tudo lindo, tudo perfeito, a família perfeita, os filhos. Todo mundo sorrindo, né? Todo mundo sorrindo, só sucesso, né? E isso, na verdade, não acontece. Sejamos muito francos, né? Não acontece. Então, eu sempre digo a elas, olha, diminua a sua régua. O que você se propõe a fazer? O que é o ideal para você? Aquilo que eu idealizo e que eu quero fazer, eu tento fazer com excelência. Então, quando o Everton me perguntou como eu me defino, eu me defino justamente assim. O Paulo me conhece lá desde o início da faculdade. Eu sou uma pessoa muito ativa. Eu sou muito ligada, né? Então, isso para mim é um ponto positivo. Mas ok, se não fizer parte da sua história, do seu modo, do seu valor, que isso, pelo menos, seja uma válvula de escape para você. Olha, por onde eu vou começar, né? Qual é o meu ideal? O que eu quero atingir enquanto mãe, enquanto filho, enquanto professora, enquanto advogada? Porque... E fazer com excelência, como você falou. E fazer com excelência, né? Aquilo que eu me propor a fazer. Não tem problema algum se eu for dona de casa, se eu for mãe, 24 horas, né? Ô, Priscila, então, você acha que a mulher é mais no mercado aí? Ou como mãe também? Enfim, como pessoa. É mais competitiva do que o homem? Olha, infelizmente, essa mesa aqui retrata a facilidade também. Há desigualdade, mas há facilidade. Porque a mulher, ela é extremamente competitiva. Então, se você... Isso é uma cultura nossa, né? Se você é inteligente, você não pode ser bonita. Se você é bonita, você não é inteligente. E assim sucessivamente. Quando a mulher se veste, se veste pra outra mulher. Quando a mulher fala, fala pra outra mulher. Então, na maioria das vezes, a mulher compete com a mulher mesma. E ela não consegue observar que, na verdade, na verdade, nós buscamos o mesmo ideal. O mesmo ideal, né? Ser aceitas no mercado de trabalho. Ser aceitas enquanto a parte sensível também. Todos vocês aqui convivem com mulheres, esposas, mães, avós, tias, né? A gente sempre tem aquele ideal de mulher. E vocês sabem o quanto a figura feminina faz diferença em relação à sensibilidade, né? Ao sexto sentido aí. Então, isso é muito importante dizer também. Porque quem puxa o tapete da mulher é a outra mulher, né? Normalmente não é o homem. E na advocacia, Priscila, você consegue notar alguns pontos que podem facilitar, vamos dizer, dizer, o caminho de uma mulher por conta dessas características e outros ramos do direito que, em tese, possam restringir essa atuação? Ou você entende que, não, hoje o mercado, ele tá aí e ele vai acontecer de todas as formas? Olha, o mercado está. Vai acontecer. Não há passos largos, como a gente tem vontade, né? Ou o ideal. Mas, infelizmente, os cargos de liderança, a gente tem, assim, uma diferença gritante ainda, né? Salarial, questão de remuneração. Até porque, quando a mulher ocupa um cargo de liderança, é bastante difícil, no contexto geral, até para o homem aceitar uma ordem dada por uma mulher. Se o homem não for, tiver aí um intelectual, né? Aquele ego um pouco moderado, vamos dizer assim, ele vai ter dificuldade para aceitar a ordem dada por uma mulher. Mas, na advocacia, eu sinto sim, né? E, inclusive, em relação às questões físicas, né? A pessoa olha, sim. Eu já tive algumas situações em que eu estava acompanhada de um outro advogado, homem, inclusive, grande, dois por dois, né? E o cliente deu a mão lá para o advogado e falou assim, ô, doutor, ainda bem que você está aqui, né? Porque, olha, é muito pititiquinha, né? Então, assim, não é fácil lidar com essas diferenças. E a gente tem, né, Cavazana, como você falou, alguns ramos ou algumas áreas do direito que, se a mulher quiser colocar esse... Nossa, o direito penal. Ainda tem algumas barreiras, né? Muitas barreiras. Como é que uma mulher vai entrar lá no sistema penitenciário? Conversar com o réu homem. Conversar com o réu. Ah, ele vai se interessar por ela, né? Não pode isso. E até a questão de entrar, né? Ela vai se sentir... Isso, constrangida. Então, essas questões, elas ainda são muito latentes. E elas são presentes. A gente tem aí muito a desbravar. Muito mesmo. E eu costumo dizer para as alunas que nós estamos aí justamente para desmistificar tudo isso, né? É claro que a gente precisa também ter um equilíbrio muito grande, né? E ter uma consciência muito grande. Onde é que eu vou me colocar e como eu vou me colocar em determinadas situações. Porque, muitas vezes, também, a mulher, ela quer chegar, né? Eu não vou dizer só aplaudir as atitudes femininas. E ela quer chegar chegando já, acabando com tudo, mostrando para que veio, né? E, muitas vezes, isso também é bastante ruim. É bastante ruim. O Priscila, você me fez lembrar... Isso está muito em voga também. Até uma pergunta um pouco delicada. É a chamada síndrome da impostora. Sim. Ah, eu não mereço onde eu cheguei. Isso envolve, principalmente, hoje, a mulher está ocupando o cargo de liderança e ela chega no posto e fala, eu não mereço isso, né? É a síndrome da impostora. É muito comum em mulheres, mas também em homens. Sim. Pergunta delicada. Já passou isso com você? Não mereço ou não? Passa todos os dias, né? Inclusive, no momento em que as alunas ou alguma colega de profissão chega, né? E fala, nossa, mas por quê? Por que tem que ser tudo para uma só? Eu falo, não, não tem que ser tudo para uma só. Eu sou a Priscila. Você é você. Quais são as suas qualidades? Quais são os seus atributos, habilidades, né? Eu acho que a gente tem que olhar muito para a questão da habilidade. O Paulo trouxe à tona aí aquilo que a gente vivia lá na sala de aula. Sim, no banco escolar. No banco escolar. Eu me identificava muito com a figura do microfone, em falar, no trato com as pessoas. Eu gosto disso. Isso me faz bem. Não significa dizer que se eu escolher uma outra coisa, eu também não me darei muito bem naquela área, né? Então, essa questão, ela é muito, muito presente em mim. É um exercício diário, o qual eu me pergunto, inclusive quando o Misaki estendeu o convite, eu falei, nossa, muito legal, estou dentro, né? Na hora eu pensei, mas uau, por que eu? Por que tem que ser eu? Tem outras colegas, né? Tem que saber lidar com isso, então. Exato. É, e a questão de ser mãe, ser profissional, de trabalhar fora, eu me incomodo muito, mas eu também sou muito perfeccionista nessa questão. Eu me faço presente em todos os momentos com os meus filhos, né? Mas eu tenho uma rede de apoio, porque além de ser mãe, de ser advogada, de ser professora, eu também sou mãe solo, né? Então, eu me cobro demais em estar presentes e criar os meus filhos com caráter, com valores mesmo, né? Porque a gente acaba também, às vezes, perdendo o fio da meada. Essa procrastinação, essa coisa de se sentir culpada. Muitas vezes a gente se sente culpada. Às vezes, e na maioria das vezes, eu saio da sala de aula muito tarde, à noite, e eles, quando chego, eles já estão dormindo. E aí eu fico pensando, meu Deus, eu não dei boa noite antes deles dormirem. Ah, vou lá me chicotear, né? Acabar comigo. A gente tem muito essa questão, a mulher tem essa questão. Eu acho que você toca num ponto que é a desigualdade, inclusive, de responsabilidades, né? Porque na cultura dominante, a mulher é responsável por cuidar da casa e ainda da família. Ou seja, algo que dá errado. Se a casa não está limpa ou se o filho deu algum problema na escola, normalmente, o pai não se sente culpado, né? Eu chego, você chega em casa, a casa está suja, não era problema meu. Então, a gente tem até uma desigualdade de atribuição de responsabilidades, como se a casa e a família não fosse... Ainda que isso seja delegado, né? Interessante essa questão que você trouxe. A mulher pode ter lá uma auxiliar, uma secretária com os afazeres domésticos da casa, mas se a casa não estiver ok, certamente o homem vai perguntar, Ué, mas é função sua, né? Falar que tem que limpar aqui, que tem que ajeitar ali. E isso acontece, né? Então, é bastante gritante também essa questão. E uma outra coisa, hoje, a maioria das rendas familiares, elas são compostas, integradas pela renda da mulher e muitas vezes ela é a única. O arrimo, né? Então, não tem como. A mulher é o esteio hoje, né? Da relação familiar e em questões financeiras, econômicas. Não tem como a gente dizer, abrir mão, né? Falar, olha, não, a mulher vai voltar lá só para os afazeres domésticos. Em muitas famílias, essa realidade não é mais possível. Não é. E até no âmbito jurídico, você nota isso. Se você for observar um passado curto, médio prazo, cada 100 alunos, a gente tinha lá no começo 99 homens. Homens, verdade. Depois 80 homens. Depois 70. Então, hoje eu tenho 70 mulheres e 30 homens. Então, a coisa já virou, não é? Isso vai repercutir em todas as carreiras. Vai repercutir na advocacia. Sim. Na própria magistratura. Não sei como é que está o índice de aprovação da magistratura. Eu acho que já tem mais mulheres. Isso que eu ia te perguntar. A aprovação em concurso já deve ter mais mulheres aprovadas do que homens, né? Então, eu acho que essa presença, não só, né? O exemplo é o exemplo do jurídico, não é? É uma tendência que, na verdade, não é a tendência mais. É uma realidade. É uma realidade. Não é que a gente precisa observar de uma forma bem clara, né? É o que você falou, né? Até o Cavazana, tá aí civilista. Até há pouco tempo, não muito distante, a mulher não tinha nem direito, né? Não votava. Não votava. Era relativamente incapaz. E essa inclusão, os dados mostram, da mulher, no meio social, no trabalho, isso veio também bem recente, as últimas duas décadas do século XX, né? Sim. Industrialização. Não, e se a gente for olhar essa questão de direitos, né? O primeiro direito trabalhista, por exemplo, que a mulher teve em questão de CLT, lá em 1943, né? Se a gente for recordar, eles são ligados à maternidade. Então, quer dizer, não foi aspecto salarial, não foi algum benefício voltado a férias e estabilidade. Não, foi maternidade. Porque é sua obrigação. Porque é sua obrigação, exatamente, né? Porque a gente tem que... Você tem a obrigação de cuidar, então eu vou te dar um direitinho aí pra facilitar a sua vida. E a sua obrigação também é ter filhos, né? Sim, sim. E cuidar bem deles. E cuidar bem deles. A mulher tem que procriar. Como se isso não fosse também uma obrigação, uma predestinação do homem. Então, isso também é uma crise que a mulher sofre. Porque, desde meados, nós somos acostumados a pegar a boneca, a embalar, a trocar, a cuidar, dar a comidinha e... E aí, lá na frente, se eu não quero me tornar mãe, ou se eu tenho algum problema, né? Biológico, fisiológico, saúde mesmo, que me torna incapaz de ser mãe, poxa, pra que vivi? Pra que estou aqui? Por que sou mulher? Então, isso também é algo que a mulher precisa trabalhar todos os dias, né? Porque foi algo já colocado lá atrás. Você já teve algum... Desculpa, pode faltar. Não, não, só seguindo nessa linha, a própria questão do casamento, né? Sim. Determinada idade, a mulher não se casou, ela já... Vai ficar pra titia. Exatamente, já está fora da prateleira. Já está fora. É, muitas vezes a mulher se casa e o casamento não dá certo, se divorcia também. Nossa, o problema foi seu, você que não conseguiu, né? Manter. Então, o próprio casamento, a evolução histórica do casamento já remonta a esse reposicionamento, vamos assim dizer. Sim. Porque antes eu não podia me divorciar, depois eu até poderia, mas com prazos, requisitos, precisar provar a culpa, etc. Hoje eu posso me divorciar por cartório e a tendência é que o divórcio se torne lá um mero protocolo extrajudicial, né? Então, quer dizer, essa própria... Só uma formalidade, né? A própria independência da mulher muda o perfil do casamento. Interessante esse ponto. Eu ia perguntar, era um pouquinho fora, mas você já se deparou na situação assim de sofrer, de fato, um preconceito e que às vezes as mulheres elas pensam, ah, eu não vou nem arriscar essa carreira porque vão me barrar porque eu sou mulher. Já aconteceu isso com você? De fato, então, você já passou pela sua cabeça de que não vou nem tentar porque eu sou mulher? Sim, muitas vezes. Concurso. Questão da altura, eu tenho enormes um metro e meio de altura, então já fui barrado em concurso porque é pré-requisito, né? Previsto no edital. Assim como já tive algumas situações na própria sala de aula por mulheres, né? Em um curso de pós-graduação em que eu cheguei e aí uma aluna um pouco mais madura, né? Mais velha, ela se dirigiu a mim e disse o seguinte, a professora que vai dar o módulo de tributário é você? Porque eu não vou te chamar de senhora. Eu falei, sim, sou eu. Prazer. Ela falou, bom, estou saindo da sala de aula. Eu falei, como assim? Você está com algum problema? Você está passando mal? Não, não. Vou sair porque só pela sua cara você não tem nada a me acrescentar. A minha experiência de vida é muito maior que a sua. Então, a gente passa, sim, por algumas situações que normalmente está ligada à mulher. E questão masculina. Qual é a maior dificuldade, talvez? Eu sempre fui muito comunicativa e de sorriso muito fácil. Isso é meu, é a minha característica, né? Pra você me tirar do eixo ali, tirar a minha paz, vai demorar um pouco, porque eu sou bastante resiliente. E os homens, geralmente, eles têm a tendência de olhar o exterior, né? Da mulher. É assim. Assédio. 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 A atração, ela acontece. E esse assédio é bastante também ruim pra mulher. Porque, às vezes, a gente não se coloca em algumas situações porque a gente fala assim, ai, meu Deus, eu não posso ser vista, não posso ser olhada, né? É muito ruim isso. Muito ruim. E tem que tirar isso da cabeça. Tem que tirar isso. Essa mensagem aí que, bom, não é meio por aí, né? Senão... Isso. Tem que tirar, né? E não é fácil pra mulher, né? Hoje, na nossa sala de aula, eu percebo que a gente tem, inclusive nas turmas que nós estamos aqui, no Salesiano, vocês percebem que nós temos aí uma grande parte de mulheres depois dos 50 anos, né? Se formando. E isso é muito legal. É muito bacana porque elas compartilham comigo. Professora, lá atrás eu não tive essa oportunidade. Nós atravessaram uma fase do não pode. Não pode. E a autorização, né? É a autorização, né, Cavazana? Exatamente. Porque antes elas precisavam pedir pro homem. Pedir a bênção, pedir a autorização. Olha, eu quero sair pra me qualificar. Eu quero sair pra trabalhar, né? A gente precisava dessa permissão masculina. E hoje? Hoje essa independência... Agora, essa independência também, ela é algo ruim. Ela é ruim porque isso... Everton, você me perguntou há pouco se acontece comigo. Eu digo a todo momento. Porque às vezes eu vou receber uma gentileza e eu penso assim... Eita, querendo o quê? Né? Eu consigo. E... Eu consigo fazer sozinho. Eu consigo me virar. E às vezes é uma questão de gentileza mesmo que o masculino vai oferecer pra gente, né? Sem segundas intenções. Existe ainda essa adaptação. A coisa não tá... Sejamos sinceros. A equidade, ela não tá longe, mas ela ainda não chegou no verso correto. Imagina, imagina. Os últimos relatos e os últimos estudos que foram trazidos pelo Fórum Internacional, ele trouxe aí uma disparidade em relação à equidade, pra que a gente possa ali estar mais próximo possível do feminino em relação à questão masculina, mercado de trabalho, igualdade de gênero, salários, cargos de liderança, inclusive nas questões jurídicas, né? No ramo jurídico, eles fizeram um estudo que, muito provavelmente, nós teremos aí à frente 136 anos, pra que isso aconteça. Quatro gerações, mais ou menos, e conseguir, e mantendo esse ritmo ainda, né? E se nós mantivermos esse ritmo, exato, né? Então, é muito gritante. Tem muita coisa, né? A Cavazana comentou aí a questão do civil, do casamento. Eu fiquei pensando, né? Por exemplo, a questão do sentir útil, que você falou, entrar no mercado de trabalho. Como se a atividade doméstica não fosse útil socialmente, né? Parece que útil é só aquilo que tem remuneração, só aquilo que produz. A atividade reprodutora, vamos falar assim, que é ter filhos, cuidar da casa, parece não ser útil, né? Quando, na verdade, talvez seja até mais útil. Você pega, por exemplo, tem alguns entendimentos ainda, em união estável, na divisão de bens, de que se a mulher não contribuiu economicamente, não tem direito à ameação. Não tem direito. E o trabalho... Fiquei lavando a sua cueca, né? Fiquei lá cuidando dos seus filhos, né? Ela que deu a condição pra ele trabalhar, né? Exatamente. Deu condição material pra ele trabalhar, porque quem que ia cuidar da casa... Isso não é considerado atividade econômica, útil, porque... Acúmulo patrimonial. Não, eu lembrei de dois, vários clientes, né? Quando você coloca na mesa essa questão da união estável, ó, haverá o fim da união estável, sim? Aí, doutor, como é que funciona a partilha de bens, né? A divisão dos bens. Ué, 50% pra cada um, não é? Não. Aí a resposta é assim, não, doutor, o senhor não tá entendendo. Só eu que trabalhei. Essa é a frase. Só eu que trabalhei. A gente tem que explicar. Ela é do lar. É, ela é do lar, ela não trabalha. Do lar não é profissão, né? Vocês sabem que eu costumo fazer uma analogia muito simples, né? Quando os clientes ou qualquer compartilhar com as pessoas que me fazem esse tipo de questionamento, eu falo assim, olha, vamos pensar lá na sua empresa. Você trabalha? Lógico que eu trabalho. Aliás, fui eu sempre que trabalhei, né? Isso é o homem, sempre falo. Ok, então vamos lá. Quando você chega na sua empresa, você sente uma mesa, você precisa ficar lá, cumprir um determinado horário de trabalho e você costuma utilizar banheiro? Ah, sim, sim, doutora. Costuma utilizar banheiro? Você vai tomar café, conversa, bate-papo, tem uma cozinha, uma copa, algo do tipo? Tem, tem sim. Aquilo ali, você conhece, você sabe? Se alguém limpa, se alguém organiza aquilo pra você? Ah, sim, a gente tem a senhora da limpeza. A gente entra às sete horas no expediente, mas ela entra às cinco horas da manhã. Aqui também na faculdade, né? Em todos os lugares que a gente vai. Então é muito simples, a conta não fecha, porque a sua cueca, a sua roupa, a sua comida, ela não aparece automaticamente lá, né? E assim são nos locais profissionais e em todos os ambientes que a gente convive. E por essa questão não ter remuneração, esse trabalho não ter remuneração, é algo que passa desapercebido ou não é valorizado. Não é nem um pouco valorizado, né? Então, isso também é algo que tem que ser quebrado. Essa questão masculina. É DNA, nossa sociedade ainda é muito machista, mas é a velha história do homem das cavernas, né? A mulher ficava dentro, a mulher ficava na caverna e o homem saía pra caçar, né? A mulher era a reprodutora, né? A mulher era a reprodutora, né? Eles saindo da caverna. Então, essa ideia de que a mulher fica e o homem sai, isso aí tá quebrando, né? Mas, infelizmente, a sociedade ainda é machista e vê... É, e o homem provedor, né? Porque lá atrás o homem era provedor. E hoje a gente... E trazia caça, né? Eu costumo dizer pros alunos, eu falo, ó, vocês param de ser homens Nutella, hein? Pelo amor de Deus, né? Porque essa geração, essa geração aí que nós temos encontrado ultimamente... É, mas é isso aí que você falou, tem que lutar mesmo, mulher, eu sou mulher... Vamos pra cima e o direito que o homem tem, eu tenho e vamos concorrer. É isso aí mesmo. Exato. Mas sabe que tem um... O Everton falou dessa questão... A gente carrega vários estereótipos, né? A mulher é delicada, tal, assim, o homem é assim, assim. Quando, na verdade, também são estereótipos sociais. Foi a sociedade que disse que a mulher tem que ser assim. E se a mulher não é assim, é ela que tá errada, né? O rosa é pra mulher, o azul é pro homem, não pode... Como se fosse da natureza isso aí, né? Não foi colocado pela sociedade. Mas eu... Por exemplo, eu... Eu peguei um caso uma vez, aí você percebe como esses estereótipos, eles pesam até na hora de você dar a sua decisão. Pensão... O tradicional, pensão alimentícia, o homem não pagou a pensão alimentícia, não justificou. E quando você vai lá, decreta a prisão e você não pensa muito, não é? Sim. E se fosse uma mulher? Porque a mulher também teria que pagar a pensão pro filho. Sim, claro. Você vai decretar a prisão da mulher. Pesa um pouquinho mais, né? Por quê? Porque, né? Você entende que a questão do prover o lar... Prover o lar. Tá no nosso DNA, que é do homem. No masculino. Então, se fica um pouquinho mais, fala, putz, mas tem que decretar a prisão da mãe. E aí, percebe a adequação? Porque hoje, é o que nós falamos ainda há pouco. A mulher, muitas vezes, ela procura qualificação muito mais do que o homem. Muito mais. O homem, a tendência dele é estacionar. Ah, eu consegui ali o objetivo, é estacionar. E a gente percebe pelas salas de aula, né? Começamos falando que nós tínhamos 90, 80, 70. Agora, 30% masculino, o resto é feminino. E olha lá. E olha lá, né? E você tá falando de um curso, vamos dizer, machista, entre aspas. É, formal, né? Tradicional. Tradicional machista, né? De homens. Você imagina o que isso não vê ocasionando, né? Na área da saúde, por exemplo, né? Na área da saúde. Então, assim, a mulher busca a qualificação, muito mais do que o homem. Então, a tendência, ela ter uma renda salarial superior ao homem, é muito maior. Sim. E aí, quando a gente vai fixar a pensão, por exemplo, em uma ação de divórcio, né, Paulo? Separação. Exatamente. É algo assim que a gente olha e fala, meu Deus, ela que vai precisar pagar, né? Porque o homem não tem nem condição de pagar. Ele vai ser o sustentado. É, ele vai ser o sustentado da relação. Eu vou te dar um relato de forma pessoal. Pessoal, eu não trabalhei em nenhum processo ainda. Pensei que você ia falar que você ia pedir a pensão de mulher. Não, eu não sei a Priscila. Eu não trabalhei ainda em nenhum processo onde a mulher foi condenada a pagar a pensão alimentícia. Eu também não. Eu já trabalhei em acordos. Sim, acordos, sim. Mas uma condenação. Eu já... Poucos outros. Foi essa hipótese que me fez pensar, porque fixando alimentos eu condenei a mulher porque o pai tinha ficado com a guarda. Eu pensei lá na frente, falei, putz, mas se a mulher não pagasse a pensão, você vai decretar a prisão, né? Aí eu falei, mas por que eu estou tão em dúvida quanto a isso, né? Não é igual, né? Então, é tão comum, né? Uma vez só você vê isso. É difícil, né? Porque geralmente é o contrário. É, aquilo que não é muito comum foge da nossa, né? A gente olha e fala assim, nossa, impacta, né? Nossa, causa um determinado espanto. E você observa que a sociedade, ela engatinha mesmo nessa situação. Porque a hora que chega o conflito lá, é o ponto final da história. Você tem que decidir, né? É. Infelizmente, existe muito preconceito, né? Preconceito pelo gênero, né? Tem mesmo, não adianta. Tem. Isso vai aos poucos. É que você falou, cento e poucos anos, né? Ainda, né? Estamos gatinhando aí. Não iremos ver isso. Felizmente, né, Cavazana? A gente já caminhando aí para o final, né? Priscila, sabe o que eu fiquei pensando? Podia ser legal a gente terminar aí. Você mesmo comentou, como professor, você acaba sendo um exemplo, assim, de inspiração para os alunos, né? Segundo o Cavazana, não fui eu que falei. Você já tem mais de 15 anos de formado, né? 17. Depois eu vou conversar com ele, assim, mas... Usando aí as palavras do Cavazana, eu acho que você já tem um caminho percorrido aí e, portanto, um know-how, um gabarito para poder falar, principalmente para as nossas alunas aí, quantas pedras elas vão ter que quebrar e quais são as dificuldades que elas vão encontrar e quais são as facilidades que elas devem procurar. Se elas quiserem se espelhar em você e chegar aí nas carreiras de destaque e inserem vitrines também nas carreiras, né? Para frente aí, se você puder dar esse conselho, aquela cabra ali vai estar focando você ali. Fique à vontade. Olha, Misaka, como eu falei no início, eu costumo dizer que a gente precisa colocar metas na nossa vida que sejam tangíveis, alcançáveis, né? Porque tudo na nossa vida, se a gente for tentar sustentar todas as áreas com excelência, alguma vai se perder. Isso é fato. Então, eu tenho que tentar me organizar dentro daquele estado caótico, né? Em que eu estou. O que é ali a prioridade da minha vida? A prioridade é eu ser estudante nesse momento e fazer com excelência. Então, é isso que eu vou fazer. Eu tenho o processo de cinco anos da minha faculdade. Então, o que eu quero durante esses cinco anos? Por exemplo, no meu caso, eu coloco metas, assim, bem claras, né? Que é criar os meus filhos, cuidar, estar presente, mas também me realizar profissionalmente. Então, algumas coisas eu vou precisar abrir mão. Porque a sociedade, ela costuma também cobrar muito da gente. Ah, mas você precisa estar em regra, em total plenitude. Você precisa estar com as unhas feitas, com o cabelo, com a sobrancelha, com a maquiagem, com a roupa. Aí, não, medita. Faz exercício físico. Tenha uma vida saudável. Você fala, meu Deus, eu não tenho tempo pra tudo isso. Então, que a gente tenha metas alcançáveis. E que, não importa se eu concluir 100%. Eu estou em movimento, eu concluí, consegui concluir 60%, 70% daquilo que eu me propus a fazer. O que é possível para a Priscila, às vezes, não é possível pra aquela que está me escutando. Porque eu estou representando aqui muitas mulheres, né? Que são mães, que são filhas, que são profissionais, que são advogadas. Então, aquilo que é possível pra Priscila fazer hoje, talvez não seja possível pra você fazer hoje. Porque nós estamos em pontos de partidas diferentes. Não adianta eu olhar pra vida do Mizaki e falar assim, uau, eu quero isso pra mim. Mas o ponto de partida dele é diferente. Às vezes, eu não peguei nada estruturado. As condições. As condições. Eu não tive as condições que nós, aqui na mesa, nós tivemos condições lá atrás totalmente diferentes. Eu tive uma condição de estudo com muito sacrifício. Meu pai se sacrificava muito. Eu lembro que a gente ia naquela cloud de livros, né? Famosa. Pra comprar os livros. Ele falava assim, ó, você tem que entregar esse livro aí pra minha filha. Mas você tem que crer na minha palavra, que eu vou voltar aqui. Então, o meu ponto de partida foi diferente. Que a gente possa, se eu puder deixar um conselho, que a gente possa olhar pra dentro de nós mesmos e estabelecer essa regra. Olha, qual é o meu ponto de partida? O que eu quero? E vai ser fácil? Não. Nós vamos desistir. Porque a gente tem, né? Essa questão que o Everton levantou de procrastinação, de se culpar, de se cobrar. Muitas vezes isso acontece. Ok. O importante é não parar. É permanecer. Na sequência. Na frequência. E está tudo bem, né? E diminuir a régua. E diminuir a régua, né? Eu choro, né? Eu costumo dizer pra eles que eu choro muito. Às vezes eu estou em um estado caótico assim, mãe, professora, precia, doutora. Eu debruço na mesa assim e falo, espera. Eu preciso respirar, mas não parar. A gente dá conta. É só a gente organizar dentro do possível aquilo que é prioridade. Estar em movimento, né? Estar em movimento. É isso aí. Priscila, novamente aí, obrigado em nome de todos aí pela palestra, pelo ensinamento. É um grande aprendizado pra gente e foi um grande prazer. E parabéns por todos os papéis que você desempenha tão bem aí. Obrigada, pessoal. É um prazer estar com vocês. Foi um prazer enorme estar com vocês. Espero que a gente possa repetir. Claro. Repeteco. Está aberto o convite já. E, assim, as feras, né? Os dinossauros, cara do direito. Como diz os alunos. Então, assim, pra mim, é uma satisfação enorme. Saibam disso, tá bom? Obrigado, senhora. Muito bom. Valeu. É isso aí. Esse foi mais um episódio aí do nosso podcast Papo Legal. Espero que vocês curtam e fiquem aí pra assistir os demais. Até mais. Valeu, valeu. E aí